Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me recondeu Eu quero dançar porra um beijando, ela chegou aqui e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me recondeu Eu quero dançar porra um beijando, hoje mato meu desejo Então me mato o desejo dela, se foi a noite toda assim Ela gruta de mim, o romance é bom, tem que ser raiz A melhor coisa do meu garanto, eu quero dançar porra um beijando E foi a noite toda assim, ela gruta de mim, o romance é bom, tem que ser raiz A melhor coisa do meu garanto, eu quero dançar porra um beijando E se não vai jogar, é perguntei o que, ela me recondeu Ela chegou aqui e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me recondeu Eu quero dançar porra um beijando Ela chegou aqui e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me recondeu